Foi liberada em Santana do Paraíso a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 13 e 4 anos de idade. Isso aconteceu depois de recomendações do Ministério da Saúde à Secretaria Municipal de Saúde. A vacina ofertada é a Coronavac que pode ser tomada em duas doses com intervalo de 28 dias. A reportagem está aqui, pode balançar. Foi com um pirulito na mão, segurando o celular e a promessa de ganhar um presente que Miguel, de 4 anos, se vacinou contra a Covid-19. A ideia era não chorar, mas não teve jeito. Miguel se assustou com a picadinha da agulha, o que é muito comum para as crianças da idade dele. Mas o que importa daqui pra frente é que Miguel faz parte do grupo que está um pouco mais protegido contra as formas mais graves da Covid-19. A mãe dele está mais tranquila. A gente fica mais tranquila, né? Que agora está protegido, né? E, graças a Deus, chegou a faixa etária dele. A vacina disponível para as crianças de 3 a 5 anos é a Coronavac. O imunizante foi autorizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estudos feitos no Chile mostraram efetividade de 55% da Coronavac contra a hospitalização de crianças que testam positivo para a Covid-19. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, dados apontam que reações graves após a vacinação foram consideradas raras. É uma vacina segura? Sim, as vacinas foram estudadas e testadas. Então, os pais não precisam ter medo, podem vir vacinar suas crianças. A vacina não está tendo reações, está sendo tranquilo, não tem problema. Pode trazer seus filhos para vacinar. Letícia, de 3 anos, foi levada pelo pai para ser vacinada no posto de saúde. O olhar é apreensivo, mas a menina não se deixou se intimidar pela picadinha que recebeu. Todas as campanhas que tem de vacina, a gente procurando, e a gente estava esperando que acontecesse a vacina de Covid para as crianças. Estava esperando chegar o dia, tanto que eu acho que nós fomos com o primeiro dia hoje, né? Está sendo hoje. Aí a gente estava esperando para vacinar mesmo, né? A importância da vacina. De acordo com a Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso, 1.044 crianças entre 3 e 5 anos de idade devem ser vacinadas contra a Covid-19. Um outro dado importante apontado pela Secretaria é que a vacinação para crianças acima de 5 anos ainda está bem abaixo do esperado. E, novamente, eu reforço, não precisa os pais ter medo de vacinar suas crianças. Podem trazer que a vacina é segura. Protege tanto a criança quanto as demais pessoas. Sim, ainda mais agora, voltando de férias escolares, né? As crianças na escola. Então, sendo vacinadas vai evitar também de proliferar mais ainda a doença. Com certeza, né?